Mais um vídeo começando aqui no canal e hoje eu vim te dar 5 dicas de coisas que você pode fazer todo dia pra praticar e melhorar o seu português. Fala Poliglota! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Thay e eu tô aqui pra te ajudar com seus estudos de português porque o vídeo de hoje é, de novo, dicas de estudos. Eu sei que ninguém mais aguenta assistir esse tipo de vídeo, mas eu tô fazendo esse pra mim também. Por isso eu trouxe essas dicas de hoje que são dicas de como incorporar o português ou qualquer outro idioma no seu dia-a-dia. Minha primeira dica é assistir a uma série brasileira daquelas bem clichês, saca? Tipo uma comédia romântica. Porque comédia romântica é um gênero que mostra um dia-a-dia real e frases e palavras que a gente realmente usa no dia-a-dia. Não é como uma série policial, por exemplo, que vai ter um monte de palavras policiais que a gente nunca vai usar. Então, por isso eu recomendo comédia romântica, porque comédia romântica tem palavras que a gente vai usar todos os dias. Ou sempre. Então, algumas dicas que eu posso te dar agora de séries são Coisa mais linda, o crush perfeito, ninguém tá olhando e sintonia. Dessas, Coisa mais linda é a minha preferida. Não preferida no geral, porque atualmente minha série brasileira preferida é Cidade Invisível. A dica número 2 é conversar com nativos. Ó, não gostaríamos, mas não sei como. A gente tem duas opções, a paga e a gratuita. A gente tem o italk, que é uma plataforma de professores e tutores online. E lá tem outras línguas além do português. Você pode estudar 24 horas por dia, 7 dias por semana, de qualquer lugar do mundo. E esse tipo de plataforma é muito mais acessível do que uma escola de idiomas tradicional ou um professor particular. Esse é um ótimo jeito de aprender uma língua nova, mas não é todo mundo que pode ou que quer gastar com isso. Então, a gente também tem as opções gratuitas. Eu fiz há algumas semanas um vídeo sobre estudar português através de aplicativos. Então, recomendo que assistam pra entender como que você pode usar os aplicativos, a parte gratuita deles, a seu favor. Vou deixar o link aqui na descrição. E a gente tem também um site que chama... Não sei falar essa palavra. Esse é um site usado pra qualquer pessoa se comunicar online com outras pessoas anônimas. O idioma desse site é inglês, mas internautas do mundo todo conseguem conversar com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. E parece que brasileiros, chineses, suecos, holandeses, norte-americanos e ingleses são as nacionalidades que mais usam esse site. Eu não sei falar o nome. A dica número 3 é aprender pelo menos uma palavra nova por dia. Uma estratégia é escrever o nome de tudo que você tem em casa em post-its e distribuir os post-its pela casa. Já falei várias vezes porque é uma dica muito boa. Mas uma dica nova pra hoje é aprender palavras novas na rua. Você pode separar um caderninho pequeno pra você levar com você quando você precisar sair de casa e anotar nesse caderninho palavras que você acha que são importantes pra conhecer em português. Carro, cachorro, rua, parque, nuvem... Em vez de decorar uma lista de palavras, você vai estar aprendendo palavras de coisas que fazem parte do seu cotidiano. E isso facilita bastante na memorização, porque você tem aquelas imagens na sua cabeça. Porque você vê aquilo todo dia. Ou quase todo dia. Ou sempre. Então você pode se testar. Ou seja, se você vê uma nuvem e você sabe como aquilo se chama em português, você sabe que você viu uma nuvem. Nuvem. Mas se você não sabe como é nuvem em português e gostaria de saber, você anota a palavra cloud no seu caderninho. Ou nuvem como for no seu idioma. E de noite você vai revisar essas palavras que você anotou no seu caderninho. Vai traduzir para o português. E nos próximos dias você vai saber como aquilo se chama em português. Você vai saber que clouds são nuvens. Uma cloud é uma nuvem. E aí você pode sair, ver a nuvem e repetir. Nuvem. A minha quarta e última dica é que além do caderninho pequeno pra você anotar essas palavras que você considera importantes. Você pode ter um caderno maior onde você vai escrever sobre você todos os dias. Tipo um diário. Só que não. Porque você não vai escrever tudo o que aconteceu naquele dia. Ninguém tem tempo ou saco pra isso. Mais duas, três ou quatro frases em português você consegue escrever. Você pode inclusive usar uma das palavras novas que você aprendeu pra criar a frase Hoje eu aprendi uma palavra nova em português. Aprendi a palavra nuvem. Mas escreva a frase inteira em português. E é claro que você não vai escrever essa frase todo dia, toda vez que você aprendeu uma palavra nova. Tem que variar as frases. Beleza? Com isso você vai aumentar o seu vocabulário, melhora a sua escrita, melhora a sua leitura. E se você lê as frases em voz alta, também melhora a sua fala, melhora a sua pronúncia. É sensacional! E eu parei de fazer isso por quê? E é isso, galerinha. Espero que tenham gostado e entendido o vídeo e que usem essas dicas, pelo menos uma delas. Então, se você gostou, like, like. E não esqueça de seguir a gente lá no Instagram e de entrar pro nosso grupo do Telegram, que é um grupo que eu criei pra mandar o material das aulas pra vocês. Tudo bem que não tem nada lá, mas eu juro que eu estou preparando o material pra mandar pra vocês. Então, entra lá e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!